E nesse vídeo eu vou te ensinar de forma rápida e sem enrolação a como transferir arquivos entre iPhone e Android. Então pode ser do iPhone para o Android ou do Android para o iPhone, enfim, é um passo a passo grátis e sem você precisar baixar nenhum aplicativo. É como se você tivesse um airdrop entre o iPhone e o Android. Então basicamente você tem que conectar os dois smartphones ao Wi-Fi e eles têm que estar conectados à mesma rede. Então no meu caso eu já conectei aqui os dois smartphones à rede casa, que é a rede aqui que eu uso. Depois disso vocês vão até o seu navegador, vão entrar no Google aqui nos dois, abrir uma nova guia aqui nos dois smartphones. E aqui você vai entrar no site snapdrop.net, vou fazer esse processo aqui nos dois smartphones e vou deixar o link do site na descrição aí para vocês também. Lembrando que eu também estou deixando aí links de outros vídeos que podem ser interessantes para vocês e também o link do meu grupo de ofertas que vale muito a pena você entrar. Mas enfim, após entrar nesse site e estar conectado na mesma rede Wi-Fi, funciona realmente como se fosse um airdrop. Aqui já está aparecendo o Android e aqui já está aparecendo o meu iPhone, com nomes ali diferentes. Então digamos que eu queira passar do iPhone ali para o Android. Eu aperto aqui em cima, posso abrir aqui a minha galeria, tirar uma foto ou gravar um vídeo na hora ou entrar nos meus arquivos. Vou entrar aqui na minha galeria. Aqui eu seleciono a foto que eu quero e aperto em adicionar. Vejam só, na mesma hora o arquivo já aparece aqui no outro smartphone e aí eu posso apertar aqui em save. E pronto, já começa o download aqui no meu Android e eu já tenho acesso aqui ao meu arquivo. Funcionando perfeitamente. E da mesma forma funciona ao contrário. Posso apertar aqui, conceder esta permissão, conceder mais uma vez, selecionar aqui a minha galeria, escolher aqui a foto que eu quero e pronto. Já aparece automaticamente no meu iPhone, aperto aqui em save e também já faço o download. Confirmo aqui e pronto, já está baixado no meu smartphone. Então realmente é bem simples e rápido. Lembre-se, o link aí do site está na descrição, assim como outros links interessantes para vocês. Se esse vídeo foi útil, comente aí e qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. Também vou deixar outros vídeos interessantes passando aí na tela, então clique e continue assistindo. E se gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal.